Manda salve para o Gabriel japonês Lili MTCUFA Salve pro Gabriel japonês É nóis meu mano, vou passar um ad aí, um oferecimento aí Gabriel japonês E essas pernas abertas? Não sei O que seria esse 1-3-1? Os seus split vão puxar a bot top e a galera junta a mid E eu jogo dando cover pros caras no bot Eu ajudo a puxar a mid e dou cover na side Pior que eu tô afim de jogar um Last Wases Tô me coçando pra não jogar Pra não jogar Law é bom, mas mais que 3 partidas por dia já é masoquismo É acabar com a sua saúde mental Vou jogar a última de chaco aí pra ver se, né Consigo fazer algo aí Pelo conteúdo brasileiro de League of Legends Um salve do Beeridog, tropa Quem vai dar um subzão pro Beeridog ficar feliz? Tá lixo aí, porra Ataque desse Arthur Blue Eita, ele aqui Ah, o Apologize Ah, NA, velho Eu gosto de purê Queria muito ter derivado o top Mano Crime, velho Caramba Que Deus O crede tem 4 de farm Ai, corno Ah, não Carai, que roubado Eu errei a boxe, velho Como que um main chaco erra a boxe, velho É tipo um main drave não saber pegar o machado Um main team não saber cagar pelo mapa É tipo um main karma Morrer Se eu morrer, Biritriste se eu matar a Birigod Tamo junto Falou Pode levar Pô, o Recarim jogou bem, velho A sua visão de mapa tá puta, velho Sensacional, velho Caralho Tu sabe Tu entende do LOL Ainda bem que tu é jungle, né O cara geralmente que joga jungle é o cara que tem cérebro, né Não é o cara que tem dedo É o cara que tem cérebro E esse Recarim tá... Tem de sobra Tem três neurônios, né Como diria o Okina O azar dele é que dois tão... Ah, velho Aí eu achei meme Pô, jogou bem Pô, merda Vai, rouba meu oranguejo, seu filho da... Irro dele, arreputíssima madre Essa música é boa Caralho, mano Achei que era meme Mas teu nariz é grande mesmo Sim Rouba mesmo Pode roubar Rouba Na moral, meu chaco é mais quente de todos O mais forte O mais forte O mais forte E morreu Ah, seu merdinha O mais forte Que que eu... Isso é muito bom? Não 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 Eu só quero dançar Vai, cavalinho Vai pra base Essa é do japa Já pra base O recarim tá full tiltado, velho Full tiltado esse recarim aí Criminoso Easy game, rapaziada Easy game Saiba pro YouTube aí Quem quer ir pro YouTube, mano, salve Salve aí pro YouTube YouTube, salve, salve, rapaziada Salve, salve Calista player Rordur, rordur Eu jogo de calista Eu jogo de calista Ih, fudeu Ai Ai, meu Deus Uf Que crime esse recarim Tô ouvindo isso de menchaco Sério, sim Reporte recarim aí Fui chorão Que fase Óbvio que vou Olha a sua Gameplay KKK Bili piadas Eita Crime Quê? Ai, 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 ai Uh, tem Ai, 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 ai Eu tô tiltado, cara Se eu perder esse game Se eu perder esse game Você dá sub Tá o anzinho, ó Vou dar FF Dei meu máximo Eu acho que se meu time recusar Você tem que dar FF Porque, mano Eu tentei perder o game, velho Eu dei meu melhor Pra conquistar o seu sub Você tem que valorizar o streamer Que entrega até o próprio game Pra eu tentar ganhar Ó lá, pena que meu time recusou Mas eu queria muito perder E ganhar seu sub Você não vai fazer isso comigo, né Ai Mano, tu tá me vendo invisível Ih, deixa eu ter O cara tava me vendo invisível Mano Olha, eu mato aquele cara Na real, eu não sei se eu mato não Deixa pra lá Ele tem hack pra me ver invisível Tá vendo E aí, seu merda Vamos ver se você mata agora Pra você fuder, rapaz Deixa o like, rapazinha Se isso virar vídeo Olha pro sub Cairo Castro Olha só Tem até celebridade da Rede Globo Aqui, fio Cairo Castro Deu sub Eita Grande Cairo Castro, mano Eu sou muito fã desse trabalho, velho Você é um ator lindo Maravilhoso Gostoso Tá fazendo com as freias Do cabelo do Mainá Ih, a tru da tru É que eu quero cortar Final de semana Mano, semana que vem Eu vou estar com o cabelo feio Foi porque eu cortei sozinho Recarim Onde aprendeste Jogar assim Estou curioso Foi na cadeia É venezuelano Tá falando da minha mina O cara da pistola Tá criminosinho, rapaz Olha o trash Que criminoso Ô penta Vem pro penta Ô seu merda Me dá o penta Tá, até um bundão Riu Olha o troll Três Dois Um Recarim dando gosto Deu merda Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa Vou pegar a alma, né Nossa, mano Me deu uma vontade De ir no banheiro Rapaziada Ai, 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 ai Vou de número dois Tropa How can I talk My family and families All we got Ah, ai, 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 ai Dei no banheiro Será que seu Kita Ele ganhou? Ele no banheiro Estou querendo comprar esse fone É bom, é ótimo, irmão Qualidade Redragon Pogchimp Fala rapaziada, interrompendo rapidão pra explicar aqui que o nome desse fone aqui é o Zeus da Redragon É Pog pra caramba, e a Redragon ela lançou o site oficial pra revender os produtos dela E juntamente comigo a gente fechou uma parceria, então vai rolar 20% OFF aí nas 100 primeiras compras aí Utilizando o meu código, deixa eu só pegar o código aqui O código é PIMP20OFF, 20% OFF aí de desconto aí rapaziada Lembrando que são só para os 100 primeiros aí que utilizarem o cupom E lembrando também que os 50 primeiros a utilizarem o cupom vão ganhar um brinde especial da Redragon E eu não sei o que vai ser Então você aí que utilizar e ganhar o brinde Mano, tira uma foto, mostra pra mim nas redes sociais, marca aí o Redragon Que eu quero ver o que é também pra compartilhar aí, mostrar pra rapaziada É isso, valeu e um bom vídeo, dale Tipo assim, eu vou dar um feedback, mano Esse aqui é Pog, esse outro que eu tenho aqui, mano, eu não recomendo tanto Tipo assim, esse aqui fica mais bem preso na cabeça Esse outro aqui de LGB, mano, é mais bonito Mas tá ligado, é o que tem o LEDzinho em volta Mas, mas ele não tem o bagulho de regular na cabeça É um bagulho padrão Mas ele é mais confortável, o outro Esse aqui prende bem, tá ligado? Você escuta, você vira um true gamer, tá ligado? O outro também é Pog, isola mais Só que ele não tem o bagulho de, tá ligado? Bagulho doido, entenderam? Deu pra entender? Em resumo, eu prefiro esse aqui Ele é bem Pog, recomendo Eu tinha outro da Reperex O da Reperex é Good do Kud, mas esse aqui dá de 10 a 0 Maverick aí, Maverick, essa é pra você, hein? Ah, o cara deu FF Puta que pariu, acabou com o meu final de vídeo Aí eu falei palavrão, ainda vou perder a monetização Rapaziada, é o seguinte Vou jogar um Last Oasis Passar o último Ad Acho que eu vou reiniciar pra tirar o Delay É isso? Ou já com o Delay? Não sei Cara, talvez eu... Acho que eu fique assim, não sei Passar um Adzão, já venho Já voltamos Na real, eu passo o Ad quando eu voltar Vou botar pra ver o vídeo com o Dersinho O meu editor falou que ficou muito bom Eu não consegui ver, tá ligado? Já vou aproveitar, dou aquela... Corta o rabo do macaco e dá ali E aí